oi 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 tudo bom vocês estão falando com o novo campeão de joto de novo só que não é porque o lance ainda continua lá nesse episódio falta uma coisa para a gente fazer uma quer dizer duas coisas para a gente faz olha o tiozinho da câmera vou tirar foto com ele já tirou você mas eu quero tirar coelho agora idiota é você cortar tudo da minha mãe seu bobo tchau seu bobo x cocô então a gente vai entrar em uma caverninha o que que tem nessa caverninha você me pergunta essa desgraçada nada a outra missão do daniel tenho certeza que vai cair nele de novo vou embora de novo vou ter que deixar alguém no o edward não vai ser útil aqui e o camarroida do que eu vou precisar eu sempre fico procurando uma coisa vermelha só que eu esqueço que ele não é vermelha quem que eu deixo piru-piu não piru-piu não acho que eu vou deixar o pé que ela é uma caverna ele não vai fazer muita coisa uma caverna com os pokémon que tem a não piru-piu eu vou precisar por uma certa coisinha vou deixar o botão só bom então falta uma coisa duas na verdade duas coisas para a gente fazer nesse lugar que a gente está agora dentro da caverna mas antes disso deixa eu pegar o item que tem para cá ah o camarroida look tu 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 achou um cocô olha é o item para evoluir o desclops para desknor que pena que você é trouxa que não tem como eu capturar né dá pra acho que tem na safari zone mas né mas né já estamos com o time completo seria engraçado se achasse um shine agora você ia colocar um time é eu acho que não sei eu acho que ia colocar só por lols pra que você quer lutar comigo tio vou mostrar quem é que manda no mar no lago tchau o lago é meu agora tira o camarroida da frente bota o joana bota o saco peludo da frente saco peludo é grande e ele vai assustar todo mundo grande lego vamos entrar na caverna que caverna é essa? um monte tio tem um pokémon ali é um pouco conhecido aquele pokémon tem um certo pokémon que a gente a gente tem uma certa história com ele nessa nossa game play era levitar que pokémon era? quem é esse pokémon? peraí deixa eu ver só ver o que tem aqui daqui a pouco vocês vão ver o que era o pokémon vai aparecer alguma hora aí eita é o meu é o expert belt eu não lembro o que que isso faz eu acho que ele aumenta o poder de super efetivo é isso mesmo eu não preciso disso por enquanto a gente já venceu na liga campeão pra que? que mais que a gente tem que vencer em? não tem nada mais pra gente vencer a gente já é o treinador mais forte do universo será? será? será cuji joguinho é gay joguinho é gay joguinho é gay olha esse lugar em cima parece muito que a gente não consegue subir aqui mas a gente consegue é deixa eu usar a rockcrime pela primeira vez ah não foi a primeira vez mas tudo bem prrrrrr ah suspeito aha muito suspeito isso então vamos continuar falando de ultrassan e ultramoon caro velho que demono e aí? e aí? e aí? você viu a nova ultrabixte lá que parece um bichinho bonitinho parece um mil encapetado aquilo sim eu gostei dele eu achei até agora a melhor ultrabixte mano eu acho que foi a única ultrabixte que eu olhei e não fiquei tipo nossa que coisa é essa sabe? eu não achei hiper bizarro se bem que é tem algumas outras bichos que não são tão bizarras assim tipo o feiro moça não é tão bizarro assim é assim é mó baratão ah mas ao menos não é compara com o guzlord tipo o bicho lá que estoura a cabeça eles são muito bizarro ah ai meu deus já? mas já? mas já? mas já? achava que era bem mais pra dentro mas já? mas já? mas já? mas já? vamos lá gente com quem cair o que que vai acontecer? o Daniel ainda não dançou na boquinha da garrafa e não falou pra mais dele que ele gosta de menino então o cara tá saindo porque ele sabe que é com ele que vai cair esse episódio a gente vai tentar capturar essa e você vai ser a ultima hein? vai ter duas pokeballs e ele foi só rodada a gente vai tentar capturar esse peru pegando fogo aí ooooo o jozival ah da pra ver o Daniel ali sabe a cabecinha dele ali assim ooooo da pra ver seu ombro tá? o que que? ainda da oi antes? ainda da para o que que a gente fala de quem cair agora hein? agora a gente fala que tem que berrar na janela não orgulho gay orgulho gay isso 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 não não mas pera eu preciso primeiro enfraquecer ele esse peruzão aí vamos lá nossa muito bizarro essas aves lendárias no chão assim parece uma galinha lalalalalalalaaaa aaaai que susto eiii tô com 99 predas no Kirby Preda eu tô com quase 400 você já pode comprar um deluxe um item deluxe eu já tô com quase 400 eu sou mais rico que você nossa tirou muito pouco o dioguinho é gay quem eu boto? bota ele bota ele bota o saco peludo o problema é que eu preciso enfraquecer ele só que ele vai morrer se atacar forte nele o problema é que eu preciso enfraquecer ele eu tenho medo de matar ele com a força que o saco peludo tá meu deus ai 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 acho que mais um mais um ele ainda vai ficar laranjinha eu acho para com isso é bullying isso o dioguinho é gay saco ae vai começar vai começar vai começar vai começar primeiro sou eu depois o Doug e depois o Dani eu não agora é o Dioguinho vai gritar orgulho gay na janela é mas gritar mesmo assim sim orgulho gay assim não não ah é? é um fato esse foi o Dioguinho não então eu vou te atacar com o Daniel de novo agora é eu que bom a captura na se bem que eu não me importo de gritar eu grito mas a janela é minha por isso mesmo vai agora hein mas ninguém vai saber de onde veio Deus que bom Deus que bom você prefere isso ou falar para sua mãe que eu sei gay eu prefiro nada agora o Daniel então oh Daniel Daniel ah agora sou eu agora o Demoninho apese vou jogar Demoninho 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 é Demoninho 1 2 ai um Gente, esse monstro está querendo sair muito rápido Ai droga Demôn! Demôn! Demônios da garoa Nossa, nem morreu Pluk? Pluk? Ah, eu dei leftovers pra ele Eu tinha esquecido de falar no episódio Agora sou eu, né? Eu Ah, né, safado Ah, safado Vai pegar só coisa disso Olê Vai ficar tremendo... Quem é agora? É o Daniel Oi Queimou meu saco peludo E Danilo, você tem você tudo seguido, hein? Primeiro você vai dançar na bogueira Depois você feita o bogueira e a pessoa vai ficar morrendo Ah vai Vai Balboa agora é o Daniel agora é o Daniel Dioguinho é muito gay agora é o Dioguinho Dioguinho, 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 droga Aê Ai Nossa, nem parou Não morreu Tchau, babou Próximo é Camarroida, vai Camarroida Vai, vai Agora eu vou Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Nossa, que bom também, safado Sou eu, sou eu E agora Agora é o Daniel Vou mostrar uma coisa da hora Ai, meu Deus Ninguém quer ver seu bumbum Daniel, Daniel Daniel, Daniel... 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 Dois ... Trâis Daniel vai fazer tudo no final, já to vendo Sim Vou matar vocês Vai matar vocês Agora o Dioguinho Dioguinho, Dioguinho Dioguinho, Dioguinho Dioguinho, Dioguinho Um Droga Então, isso aconteceu sem graça Vou mostrar aqui o Super Gameplay dentro do Gameplay Eita, nois Dá pra ver pela câmera Sou eu agora Só que o Dioguinho tá na frente Fica mais pra um ladinho aí, Dioguinho Vejam só Aqui, ó Aqui é diferente, o Gameplay... Olha, olha que tecnologia é essa A gente tá usando... É o Gameplay Mostrando Gameplay no Gameplay Cê viu o cara fazendo isso? Nunca! A gente é o primeiro do Brasil Ah, viu? Do mundo a fazer isso Eita, ó Clique no like Se inscreve no canal Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo que é de Pokémon HeartGold É de Mario 64 Olha só que tecnologia é isso É Gameplay na Gameplay Isso é revolucionário Olha só Olha só Olha só Eu nem lembro mais quem é agora Vai o Daniel de novo Vai Não, é você Era você Eu fui o último Um É você Ah, não, não, não Se bem que esse eu faço de boa É, pela minha conta agora é o Daniel Acho que é o último filho Por um lado eu até quero fazer também Gritar pela janela Meu Deus Quem tá jogando o Nintendo... É, o Nintendo M4 ali É o Daniel agora Ah, não foi Agora sou eu E se não dava na ordem já... Será que é o Josival que tá jogando ali? Se não... Olha só esse Gameplay dentro do Gameplay Ai meu Deus Ai meu Deus As coisas espelhadas Agora é você Cês já tentaram cortar cabelo no espelho? É É muito assim Tipo... Ai, ai, cadê meu dedo? Cadê meu dedo? Cadê meu dedo? Cadê meu dedo? Pô, já cabeu? Achei Eu vou no cabeladero Pô, já cabelo em casa Eu já tentei É muito tipo desorientador assim Um É você Droga Agora é o Duny É o Duny Duny É o Duny boy E se não tava na ordem cego? Já passou todo mundo O Duny Duny Ai, agora sou eu Meu Eu vou até, ó Eu vou até dar zoom ali no jogo Se der, pera aí Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha só o zoom do jogo ali Então olha só Vocês podem ficar estraubic olhando o nosso jogo assim O olho vai ficar aqui assim, ó O outro vai ficar aqui assim olhando Quem era agora? Ou você? Não, era eu antes Agora era você então Tá, então agora é o Daniel de novo A Daniel Pô, tem que parar, vai Agora será o Daniel, aí eu É que eu não lembro aqui, né? Vai ter que ficar precisando de atenção Um Droga Agora sou eu O Diogui É você agora? É Mentira, o Daniel Sou eu Um Dois Não Aê Aê Afferson Agora é você, Doug Ah, meu foguinho Não, não me queime Tá na hora, hein Tá na hora, tá na hora Eu Tá na hora de pegar O Chapolin colorado Agora quem é? Agora quem é? É o Daniel É o Daniel É mas é o Daniel 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 Já veio pra perto da janela O Diogui O Diogui Então, né, Moutras? Vamos entrar Mas é o Daniel, né? Ah, é o Daniel É o Daniel Danielzinho Mas é o Dani, boy Kabum É o Daniel 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 Droga, nem balançou Balançou O Diogui é gay Agora o Diogui B pra baixo Ativar Droga, nem balangou Agora é você Agora é você Sou eu agora Eu O Dioguinho Eu Um Imagina que eu troca a Pokébomb Agora quem é? Agora é o Daniel Uhul Uhul Eita, eu me tomo o status dele Vamo, vamo, é Daniel 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 Agora é o Dioguinho 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 Morreu Ele vai acertar, claro Ah, não vai morrer não Eu acho Calma, deixa eu recuperar a vida Calma, 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 espera, Dioguinho, espera Calma, Dioguinho, calma Quieto O Dioguinho é muito gay Para, eu quero salvar seu medo Dioguinho agora Ah, Fê, nem balançou Dioguinho é gay Agora é o segundo Olha só a gameplay De Super Mario 64 Agora sou eu, vou usar Hewball Só porque é a melhor Pokébola do mundo Por que você não quis entrar nessa Pokébola rosinha? E ai, quando você acha que o cara não pode fazer mais nada Temos a gameplay na gameplay Gameplay na gameplay Gameplay na gameplay E lá dentro o Mario vai jogar uma outra gameplay também Tá bom, eu vou acertar aqui Aqui, peraí Peraí que eu estou acertando Ok Cada um jogando o jogo aqui TchuruBraju Tchuhh Tchururu Tchuru Tchu Tchururu Tchuru Tchururu Tchurururu Tchururu Bem lembro quem é mas O Daniel Aqui é outro nível Vai Daniel Que outro nível? Affe A menina pelada aqui O que? Houve menina pelada O que? Não Mas gameplay da Gaminaki Gameplay Oi Quem foi? Era o Daniel? Agora vai ser você, Diogo Você Eu não Vai ser você É o Dioguinho Falta 3 dance que bolso Ai meu Deus 1 2 Ae boa Agora sou eu Agora sou eu Eu vou usar Hewball Porque eu sou justo Hewball vai 1 Droga Agora Daniel Agora Daniel Esse menino que vai na Augusta ai Não teria a outra É que o pessoal não vai ver essa gameplay No Mario Vai ficar muito pequeno Será que eles não vão ver essa gameplay? Vai ficar pequeno Será que eles nunca vão ver essa gameplay? Não, to falando do Será Agora é você Diogu Só eu Será que eles nunca vão ver essa gameplay? 1 Nem foi 1 Seu pé frio Agora sou eu As vezes o Daniel Acabou as DuskBall agora Blim 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 1 Nossa Hewball tá balançando mais que DuskBall Olha É que esse monstro é uma D.Va É uma D.Va Ela quer amarrar o Ball Agora é o Daniel É Daniel É Daniel É Daniel É Daniel É Daniel Ah feee Ah feee Esse... Moultris é a... É a Catniss Everdeen Tá pegando fogo Olha a Game 2 ai do Daniel No momento o Daniel extraigou uma missão no Super Mario 64 Acho que é a da corridinha Eu já fiz a corridinha Então pra que menina? Quem é agora? Eu? É eu É você Você O Chapolin colorado 1 Ah feee 1 2 3 Nananananananana Maria 1 2 3 Nananananana Só sei lembra essa letra da música 1 2 3 Agora é você D.Va Eu sou o Ultra Ballzinha É Eu usei Eu quero gritar pela janela Que o Daniel é gay Não é orgulho gay Orgulho gay É orgulho gay É orgulho gay É a vez do Daniel Ele falou Aqui é orgulho gay Apartamento 101 A gente não tem que falar não E é o Daniel falando 2 3 3 4 3 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 9 Eu não sei o nome que eu deu para o Moltres Eu tinha o nome para ele, eu esqueci o nome que ele ia dar para ele Eu acho que Daniel Oh Pode vir Já sei o nome que eu vou dar para ele Olha só o nome dele Cabe certinho, olha só Daniel então O nome do Moltres é orgulho gay Ae, orgulho gay Daniel mas só porque você tem tantas áreas assim As 3 vezes caiu, as 3 árvores caiu com você As 3 árvores caiu com você Mamãe Morreu 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 Por que hein Daniel Por que isso O dia ou o dia não é muito gay Então gente no próximo episódio Não vai ter problema no episódio não Então eu grito aqui na janela, deixa eu gritar aqui No próximo episódio a gente vê o que tem nessa caverna mais, tá? Tchau tchau Falou Falou, vai lá Daniel Hora de gritar 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 que tem estuprador no meu quarto